Como é feito as bolas dançadas de bate-bola com cabo padronizado, parte 25. Aí você vai, 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 está terminando, um pouco a pouco, um pouco a pouco, você fechou ele, assim, dessa maneira, doidinho com a fita, está bem preso, ó, está bem preso, ó, aqui só a sua coisa quebrando, não arrebenta não, está bem preso aí, você vai fazer o que agora? Você vai fazer o acabamento final, que é isso aqui, ó, que vai fazer o acabamento final, que é isso aqui, ó, fazer o giro, ó, giro, vai fazer o acabamento, centralizando ali, ó, certinho, 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 fechou, você corta a fita, botou a fita, passou a mão aqui, é isso aí, senhor, senhor, está pronta, a bola, um cabo padronizado, união de despachado, vai.